Bom dia, tudo bem? Agora a gente vai fazer matemática, tá? A ficha é a sequência festa de aniversário. Nós começamos essa sequência na sala, tá bom? Então, tá indo essa fichinha 22 e vocês vão ter que resolver o problema pra mim. Vocês vão observar as duas tabelas, tá? E fazer de acordo com o que se pede no enunciado. Então, aqui eu vou estar pedindo. Leia a lista dos 5 produtos pensados por André e escolha 2 ou 3 que sejam possíveis comprar com a quantia de 40 reais. Pode ser exatamente a quantia de 40 reais ou chegar até 40 reais, tá? E transfira o nome desses produtos e os valores da compra pra tabela ao lado. Gente, prestando bastante atenção, tá? Então, vocês vão colocar o produto, a quantia e o valor aqui pra mim até dar 40 reais, ok? E aí